Fala meus queridos amigos, Igan aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, vocês já pensaram na possibilidade de de repente o Felipe Moraes aparecer lá no Manso Contest Fitpira? Pois é meus amigos, observem nesse vídeo a qualidade e a condição que o Moraes se apresenta. Vamos fazer uma avaliação do físico dele, comentar sobre todas as poses aqui e vamos tentar entender. Será que esse cara tá escondendo o jogo e de repente ele vai aparecer no Manso Contest Fitpira? Lembrando que há um tempo atrás ele havia dito que competiria no Fitpira, então vamos tentar entender se existe a possibilidade desse cara aparecer no Fitpira daqui 3 semanas, beleza pessoal? Então nesse momento deixa aquele like, é muito importante, me ajuda aí na missão 35K, vamos bater 35 mil aqui no YouTube, então faltam menos de 2 mil inscritos. Dá aquela moral pra mim, se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse vídeo e claro, comenta qualquer coisa no início pra ajudar no engajamento, beleza? Agora vamos lá conferir tudo isso aqui, bora! Só lembrando a você que vai fazer sua compra de suplementação mensal, o link da Growth aqui na descrição, suplementação com o melhor preço do mercado, whey protein de diversos sabores, óleo de peixe multivitamínico, vocês também encontram aqui no site, e também a Braba, creatina, melhor suplemento do mundo, e também beta-lanena pra auxiliar nos teus treinos. Então não esquece, não perde tempo, passa no site da Growth, link na descrição, cupom IK pra tu ganhar ainda mais desconto e o preço ficar camarada. Então não esquece, Growth suplementos, cupom IK, tamo junto! Ok pessoal, vamos lá então dar uma adiantada aqui pra gente ver as poses compulsórias do Felipe Moraes, ponto aqui pro Sizen, né? Que colocou uma mina pelada no meio da academia aqui e agora tá tendo que tampar o bumbum dela pro YouTube não prejudicar o vídeo dele, né? Beleza, vamos lá então pessoal, o semi-relaxado, né? Vale lembrar o seguinte, quando você tá no palco, cara, tudo, absolutamente tudo que você faz no palco conta, desde como você fica quando não está sendo julgado, a maneira com que você se expressa em cima do palco, tá? Então essa é uma pose que conta pra caramba, geralmente o quarto de volta, né? Que é esse semi-relaxado de frente, aí um quarto de volta fica de lado, aí um quarto de volta fica de costa, um quarto de volta fica de lado e um quarto de volta volta pras poses. Isso aí os atos utilizam pra identificar condicionamento, né? Proporções e também o volume, né? Então é dentro disso que eles começam a separar os melhores atletas. E aqui a gente já vê que o Felipe Moraes fica muito impressionante, cara. Quando você, ó, pensa comigo, quando vocês batem o olho nessa imagem, vocês sentem falta de algo nesse físico dele? Pô, tipo assim, ah, eu vejo, sei lá, aqui a orelha é a carência do físico dele? Não tem, cara, simplesmente não tem carência. É claro que é aquela questão, se as pernas fossem maiores, tava bom, né? Se os superiores tivessem um pouco mais de volume, tava bom. Mas não é algo que você identifica como carência, tá ligado? Então eu acho que esse é o principal ponto inicialmente no Felipe Moraes. É justamente o fato de você não encontrar algo que, pô, talvez transparência uma carência muito grande do físico dele, beleza? Vamos lá então pra primeira pose aqui no duplo bíceps de frente. Aqui a gente já vê que ele tem panturrilhas muito boas. As pernas já estão cortadas e separadas numa violência absurda. Inclusive esse corte aqui no reto femoral, que é coisa de outro mundo, ó. Parece que foi encaixado, ó, tá rodeado aqui o corte. Tá muito impressionante mesmo. A cintura dele tá boa, a dorsal ela abre bastante. O peito, apesar de tá com os braços esticados, o peito ainda continua cheio aqui. E os braços melhorando demais, tá com o volume bem melhorado, né? Então assim, olhando aqui hoje, talvez o que melhorasse ainda mais essa pose seria o quê? Um vinco de separação entre o bíceps e o tríceps. E eu acredito que só, né? A tendência é que conforme passe a preparação, a cintura dele dê uma amarrada ainda melhor, que vai ficar ainda mais impressionante. Os cortes nas pernas e a separação vai ficar ainda mais evidente e profundo. E aí possivelmente o vinco da separação entre bíceps e tríceps vem fechando aí o duplo bíceps com uma pose muito, muito forte do Felipe Moraes. Uma pose espetacular. Aqui agora na expansão do dorsal de frente, dá mais um pause aqui. Em relação às pernas é aquilo que a gente comentou. Em relação ao tronco, cara, muito, muito, muito impressionante. Peito, ombro, braço, tudo muito cheio, tudo muito denso. A dorsal abrindo bastante aqui. A gente consegue ver a dorsal, a curvatura, o delineado da dorsal aqui por baixo. Cara, eu acho que eu prefiro ainda mais essa expansão de frente do que o duplo bíceps de frente, tá pessoal? Então mais uma pose excepcional do Felipe Moraes. Vamos lá agora para o peitoral de lado, né? Uma pose que ele tinha uma carência aí na parte dos membros inferiores. E olha como agora ele já melhorou um absurdo, né cara? Novamente mais uma pose em que você não acha uma grande falha aqui no Moraes. O femoral tá grande, o glúteo tá aqui, o quadríceps também. O braço, o peito, tudo muito grande, muito cheio, muito denso, muito encaixado, né? Essa preparação do Moraes parece que tá fluindo de uma forma inimaginável porque o cara nunca aparece flat. Ele sempre aparece muito cheio, ele sempre aparece muito denso, ele sempre aparece muito vascularizado. Então mais uma pose excepcional de boa do Felipe Moraes. Muito impressionante de verdade, cara. Eu confesso pra vocês que eu realmente tô muito impressionado com essa atualização do Moraes. E, véi, sei lá, cara, eu crio grandes expectativas de verdade, véi. Sem medo de errar, eu crio expectativas enormes aí do que o Moraes pode fazer no Olimpia, tá? Passando aqui agora pra pose de tríceps de lado, que também vai ficar boa, né? Já visto o tamanho do ombro, o braço, o peito dele, que é tudo muito grande. Então essas poses laterais não tem como ficar ruim. Agora ele vai virar pra quê? Pra um abdominal e coxa, vamos ver? Certamente o abdominal e coxa vai ficar bom, por quê? Porque a perna dele impressiona demais pela profundidade e também pela separação e condicionamento. A cintura é uma cintura apertada, o abdômen tá bem encaixado ali. Então não tenho que negar, né? É uma pose boa também. Vai arrumar um mais musculoso agora. Cara, que isso, cara? Meu Deus do céu. O Felipe Moraes tá simplesmente assustador, cara. Assustador. Vai lançar mais um mais musculoso, vamos ver? Aqui, ó. Aí, ó. Caramba, ó quanto trapézio tá cheio e denso, véi. Meu Deus do céu, muito foda. Vamos agora passar aqui pras poses de costas. É, duplo bíceps e expansão. Ó, reparem aqui, tá? Ó, a gente tá tentando entender se o Moraes, ele consegue ir pro pira, tá, pessoal? Lembrando que faltam três semanas. Então, pontos cruciais da gente levar em conta na avaliação vai ser a região do pinheiro, da parte baixa das costas e o glúteo, né, que ele escondeu um pouco aqui e a região do femoral que tá um pouco escura, tá? Então, ó, pela região do pinheiro já tá com uma condição muito boa, não tem muita coisa pra tirar ali, não é algo gritante. E a dorsal ficou um pouco escura aí devido ao fato da iluminação tá vindo mais pra esse lado. Então, meio que dificultou pra gente aí fazer uma avaliação dessa pose do Moraes, tá, pessoal? Vamos voltar aqui pra gente ver um pouco a expansão. Expansão boa, muita carne nas costas, já é muito bom. Então, assim, primeiro eu quero concluir aqui essa questão do Moraes dizendo o seguinte, cara, expectativas das melhores, tá? Sério, eu não teria medo de apostar no Moraes brigando pelas primeiras posições do Mr. Olimpia porque eu não consigo ver aqui uma falha grande do físico dele. É claro que, por exemplo, se você chegar lá, você vai pegar um atleta que ele é tão bom quanto você e ele vai levar um pouco mais de volume, fica difícil você bater esses atletas. Mas, em contrapartida, você começa a pensar quem é o atleta que vai chegar lá maior que o Moraes e com um condicionamento tão bom, com proporções tão boas. Então, assim, eu não vejo que tenha, sei lá, 10, 12 atletas melhores do que ele nesse sentido pra tirá-lo, por exemplo, de um top 10 do Olimpia. Eu simplesmente não vejo. Então, levando em conta que o Moraes tá com um físico bem proporcional, levando em conta que eu já acredito que ele tá com um volume muito legal pra categoria e levando em consideração que, provavelmente, o cara vai chegar numa condição igual ou melhor do que ele apresentou no show que ele pegou qualificação, eu, de verdade, acredito que esse cara vai tá brigando pelo top 6 do Míster Olimpia, velho. Não, eu não consigo ver ele fora disso e eu acredito até que se ele quisesse ir pro Fit Pira, seria uma tarefa duríssima pra alguém vencer o Felipe Moraes. Isso serve pro Lucas Coelho, isso serve pro Fabrício Moreira e isso serve também pro Eduardo Corrêa, tá, pessoal? Realmente eu digo isso com a segurança de que tudo que eu tenho visto no Moraes tem me impressionado e, principalmente, proporcionalmente, ele tá um espetáculo, um espetáculo. Agora, sobre a possibilidade do Moraes ir no Muscle Contest Fit Pira, vou até adiantar pra vocês aqui. Claro que tá escuro, tá difícil da gente ver, né, mas olhando aqui a dorsal desse jeito agora, o glúteo assim, o femoral assim, eu não diria que ele vai, principalmente porque o Moraes, ele é um cara extremamente condicionado e eu tenho certeza que quando faltar três semanas pro Olimpia, tudo isso aqui dele já vai tá muito mais impressionante do que tá agora. Então, assim, eu acredito que haveria, sim, teria, né, uma chance do Moraes pegar essas três semanas pra apertar ainda mais a dieta, pra fazer uma manobra de finalização e subir no Muscle Contest Fit Pira. Eu acredito que poderia acontecer, mas eu não acho que vá, né, eu não acho que vá porque realmente precisa de um pouco de tempo pra dar uma limpada aqui na parte de trás do físico, né, pra trazer aquela condição pra parte de trás proporcionalmente tão boa quanto o que ele traz pra parte da frente. Ou seja, ele precisa equilibrar o condicionamento do face front e do face back pra que ele leve pro palco um físico também equilibrado na condição quando se compara a parte da frente e a parte de costa, tá, pessoal? Então, eu não acho que ele deve aparecer lá e surpreender numa sua conta de Fit Pira. Seria muito bom ver isso aí, mas eu realmente não acho que ele vai fazer isso aí, beleza? Por um momento é isso, cara, realmente é muito bom ver um brasileiro nesse nível. Tô com muitas boas expectativas pro Moraes e eu quero, claro, saber a tua opinião com relação a isso aí, fechou? Então, comenta aí o que é que tu achou em relação ao Moraes, comenta aí se tu acha que ele poderia vencer o Fit Pira, comenta aí se tu acha que ele pode ser o melhor 212 do Brasil esse ano no Olimpia, beleza? É isso, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo, valeu!